Fala galera, 10 horas da noite, eu tô aqui na biblioteca, mas não tô aqui pra estudar. Aqui tá tendo não sei o que, sei lá, um evento, uma festa da faculdade, não sei, mó estranho. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Ali tem uma galera, tem um monte de coisa de graça aqui. Ali tá tendo algodão doce, tem uma galera ali jogando um jogo, não sei o nome, você tem que acertar um saquinho pesado dentro do adversário, um negócio no chão do adversário. Ali tem uma galera jogando Twister. Pra lá, tem um jogo de tipo um quiz. Tá tendo também pipoca grátis. Ali na frente tem um povo conversando. Lá na frente da biblioteca tem um povo jogando pingue-pongue. Também tem um dama e xadrez gigantes e com umas peças gigantes. No terceiro andar tá tendo aqueles jogos de carta, tipo pôquer, banco imobiliário e tal, não sei o que. Ali, aqui tem umas gorilas jogando não sei o que com o copo, não faço ideia. Tinha um povo jogando boliche aqui perto agora há pouco. Ali lá atrás, eu tô com aquele pessoal lá que estão todos brasileiros. Eles estão conversando com uns japoneses. Já vou lá, só vou mostrar aqui pra vocês, sap-down. Tem um povo aqui jogando videogame. Eu não sei que videogame que é. Você é Atari, sei lá. Ali tá tendo pizza de graça, Gatorade de graça. E aí estão dando uns copos. Peguei esse copo aqui, que é da pizzaria. Eu acho que é isso, cara. Eu nunca vi isso na minha vida, muito louco. Dentro da biblioteca aqui, sei lá. Tá tendo bala, sei lá, um monte de coisa. Vou se ligar aí, galera. Falou, até a próxima.